Rapaziada, tá precisando de cristais aí? Tá querendo reforçar sua conta? Mano, eu apresento pra vocês o Rei do Coins. Primeiro link da descrição aí. Tamo junto, galera. Fala, rapaziada. Tamo junto aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje aí é muito importante, que eu vou ensinar a vocês como conseguir pegar 600 Z-Powers aí do Gohan. Beleza? Gratuito, mano. De forma gratuita. Olha aí o brabo aí, ó. Se transformar, Gohan. Vai lá. Ah, pfff. O brabo, a lenda, Gohan Best, LF, o monstro. Vou ensinar a vocês como pegar aí. Mas antes, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos que vamos, mano. Ó, primeira coisa aí, você vai chegar aqui em eventos, beleza? Você vai ter que vir aqui em eventos. E aí, vai ter os dois eventos aqui do Gohan. Só que, galera, tem uma coisa muito importante. Para você conseguir completar esse evento aqui, você precisa ter pego o Gohan pelo menos uma vez. Entendeu? Infelizmente é isso. Você precisa pegar ele pelo menos uma vez. Porque você precisa jogar com ele. Jogue com o Gohan Best aí. Entendeu? Então, você jogando a primeira partida aqui com o Gohan e vencendo a partida aqui é muito fácil. A partida é muito tranquila. Você já ganha 200 Z-Powers. Beleza? E aí, você jogando a partida número 2, que também é muito tranquila, entendeu? Você já ganha 400. E aí, juntando os dois, dá 600. Mas lembrando, você precisa ter pego o Gohan pelo menos uma vez. Entendeu? Pelo menos uma vezinha. E aí, você consegue já deixar ele aí um pouco mais estrelado, mano. Entendeu? Com os seus Z-Powers. Ó, vocês podem ver aqui. Opa! Você pode ver aqui o meu Gohan. Ele já está com 4 estrelas aí. Está quase indo para 5. Posso deixar ele 5. Então, Gohanzão da massa aí. Você consegue pegar 600 Z-Powers dele. Free to play aí. De graça. Sem gastar cristais. Mas, a única coisa que você precisa é ter pego ele. Valeu, gente? Essa foi a dica aí para vocês. Quem conseguiu pegar ele, faça esse evento imediatamente já para você conseguir pegar o Z-Powers dele. Valeu? Tamo junto. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E até a próxima. É nóis!